Cleiton Moreira dos Santos, o Gago, sentou hoje no banco dos réus, dois anos depois de ter sido preso, acusado de ter matado o colega Eduardo Gomes Bombardi. Foi uma execução a tiros de pistola, um tipo de emboscada. As investigações conduzidas inicialmente pela Polícia Civil e posteriormente pelo Ministério Público levaram à conclusão de que trata-se de um crime passional. Gago matou o amigo Bombardi depois que descobriu que ele mantinha um relacionamento amoroso com a sua namorada, que inclusive é uma das testemunhas. O julgamento teve início às nove da manhã, primeiramente com a escolha do corpo de jurados e depois com a oitiva de testemunhas. À tarde acontece o embate entre advogado de defesa e a promotoria de justiça. Como o Cleiton, que é o réu, teria feito para atrair a vítima Eduardo até esse local lá na Estrada Amarela? Então, no celular da vítima, do Eduardo, teve uma ligação, se eu não me engano, foi questão de quase uma hora antes com o Eduardo, só que assim, não dá para saber o que eles conversaram, só dá para saber que houve essa ligação com duração de 27 segundos e a investigação acredita que foi aí que eles meio que estavam combinando alguma coisa, uma forma do Cleiton atrair o Eduardo para o local do crime. A gente acredita que foi nessa ligação que eles combinaram isso daí. E eles teriam ido para lá numa única moto pilotada pela Vision, pelo Eduardo? Isso, a moto era da vítima do Eduardo, exatamente. E depois do fato, o Cleiton teria fugido ou teria ido embora como? O senhor sabe? Foi verificado se ele tinha o apoio de algum... Sim, a gente recebeu uma denúncia aí, que possivelmente a denúncia falava que quem deu esse apoio na fuga do Cleiton foi o irmão dele, o Claudinei. Tanto é que a arma do crime, ela foi encontrada, ele tem uma oficina mecânica, o irmão dele, e essa arma do crime foi encontrada nessa oficina do irmão dele, do Claudinei. Em depoimento ainda na manhã de hoje, um policial que foi até a cena do crime e participou da investigação, deu um depoimento importante para o esclarecimento dos fatos. O crime aconteceu no início da noite de 20 de setembro de 2019, na Estrada Amarela. A vítima teria sido impelida a levar o algoz até o local, sob o pretexto de que iria receber um dinheiro. Chegando na estrada, a bombarde foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo e morreu no local. O acusado foi preso um mês depois, quando a polícia civil desencadeou a Operação Halloween, cumprindo dezenas de mandados de prisão e de busca, ocasião em que ele foi detido e a arma usada no crime foi recolhida. Desde então, ele aguarda o julgamento atrás das grades, na cadeia pública de Morama. A previsão é de que o júri popular termine ainda no início da noite desta sexta-feira.